A Polícia Militar registrou ocorrência de furto de motocicleta em Januária. A moto é uma bros de cor vermelha. O crime ocorreu na rua Virgílio de Almeida Cortez, próximo à Igreja Santo Antônio. De acordo com a proprietária, o furto ocorreu durante a madrugada de hoje. Câmeras do circuito interno estão sendo checadas na tentativa de identificar o autor. Quem tiver informações do veículo, ligar no 190 da Polícia Militar.